Olá a todos! No vídeo de hoje vou apresentar a placa Arctic 7 XC7-A100T da Chemtech. Vou aproveitar e apresentar também a sua dotterboard, também da Chemtech. A dotterboard é uma dock para as placas core da Chemtech, ou seja, você pode aproveitar a dock para colocar outras coreboards. A dotterboard pode ser encontrada no AliExpress por cerca de R$130 sem o frete, e é dependendo da cotação do dólar. Nesta foto, por exemplo, você pode ver a dotterboard sendo utilizada em uma outra coreboard da Chemtech, que é diferente da coreboard que estou apresentando neste vídeo. Esta dotterboard vem com um microcontrolador RP2040 embarcado, com pinos de PIO e debug localizados nestes headers. Poderemos ver num próximo vídeo que esses headers de PIO poderão ser utilizados para a interface JTAG USB graças a um firmware para o RP2040. A dotterboard também possui pushbuttons, que também são ligados diretamente ao microcontrolador RP2040. Esta porta USB é diretamente ligada à interface USB da RP2040. aqui você encontrará dois conectores PMOD para uso geral. O conector lateral serve para interface com câmeras. Não existe inscrições ou componentes na parte de baixo da dotterboard. Aqui podemos ver melhor as portas de câmera e os dois conectores PMOD. E também a porta USB da RP2040. Agora vamos ver o outro lado da placa. Aqui podemos ver o outro lado da placa. Aqui podemos ver o chip Realtec RTL8211EG, que é ligado nesta porta Ethernet. Aqui temos um conector para cartões microSD. E aqui ao lado podemos encontrar um conector de vídeo VGA, ligado a um banco de resistores para a conversão digital analógica das cores RGB. Eu achei que os conectores são de boa qualidade e estão bem soldados na placa. Vou retirar brevemente esta película protetora da porta USB. Lembrando mais uma vez que ela é ligada diretamente aos pinos DP e DM da RP2040. E que seu formato é de USB mini. Vou pegar um cabo USB mini para mostrar qual é o modelo. Apresentada do Outerboard, vou mostrar agora a Coreboard da ChemTag. Esta Coreboard pode ser encontrada na Aliexpress por cerca de R$ 410 sem o frete, e a depender da cotação do dólar. Este modelo em particular vem com o FPGA Xilinx RTX 7. A Xilinx foi comprada em 2022 pela AMD. A ChemTag vende outros modelos de Coreboard para usar com sua dock. Se você for do Brasil, não se esqueça das novas regras de desembaraço a duaneiro de compras realizadas no Aliexpress. Os chips em particular não parecem ter sido intensamente utilizados. Eu não sei dizer se são novos, usados ou recondicionados. O modelo exato deste FPGA é XC7-A100T. Temos dois botões de usuário na placa. Darei mais detalhes sobre estes botões em outro vídeo. Assim como os botões da DotterBot também. Aqui temos pinos 254mm para a interface JTAG. E aqui podemos ver a inscrição em silkscreen com a pinagem exata. Existe um firmware para a RP2040 que realiza a interface JTAG para USB diretamente na DotterBot. Mas eu prefiro entrar neste detalhe em outro vídeo. Aqui podemos ver uma memória flash SPI. E também temos uma memória RAM DDR3 da Micro. Que possui 256MB acessíveis para um barramento de 16 bits. A memória SPI possui 64MB e serve para a gravação da BitString do FPGA. Aqui temos um conector barrel jack de 5V de alimentação. Na compra que eu fiz, veio também uma fonte de 5V. Eu não me recordo se esta sujeira é de fluxo de solda ou do álcool isopropílico que eu usei para limpar a placa antes de gravar o vídeo. O encaixe da coreboard com a DotterBot é muito simples. A DotterBot em particular já veio com os headers 254mm soldados. Já a coreboard, eu mesmo tive que soldar os pinos. O encaixe é feito por estes headers. Você deve ter cuidado na hora de encaixar, porque o encaixe pode ser realizado de duas formas. Para não haver problemas de encaixarmos da forma incorreta, você encontrará estas marcações em silkscreen tanto na DotterBot como também na Coreboard. Basta encaixar os números 1, 2, 63 e 64 da Coreboard nas mesmas inscrições 1, 2, 63 e 64 da DotterBot. Como você pode ver no vídeo. Você deve apertar bem uma placa na outra, porque eu percebi que soldaram os headers fêmea da DotterBot de uma forma um pouco empenada. Como você pode ver, alguns pinos não são conectados até o final. Mas isso não é nada que prejudique o funcionamento do conjunto. Para mais vídeos sobre este FPGA em projetos, fique atento aqui neste canal. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.